A Cúpula da Amazônia termina exatamente na data em que é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas e reforça a necessidade de se reconhecer a importância dos povos e territórios indígenas para a proteção da biodiversidade e o enfrentamento às mudanças climáticas. Isso mesmo, Roberto. E a ministra dos Povos Indígenas falou com exclusividade para a nossa equipe de reportagem e destacou a grande participação de indígenas dos oito países amazônicos na Cúpula. Confira. Olá, último dia de Cúpula da Amazônia. E nós estamos aqui em Belém do Pará. Agora vamos conversar com a ministra Sônia Guajajara. Ministra, muito obrigada por nos receber. E hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? O mesmo dia que a gente está encerrando essa cúpula, é uma feliz coincidência? Talvez seja uma feliz coincidência ou seja uma providência do universo. Povos indígenas, cúpula da Amazônia, proteção da biodiversidade, é uma coisa só, né? Então, hoje é o dia que se comemora, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E é um dia de marcar posição em relação a esse reconhecimento do papel dos povos e territórios indígenas para esse tema tão emblemático que é o enfrentamento à crise climática, né? E nós estamos aqui participando da cúpula. Tivemos o primeiro momento, né? Que foi os diálogos amazônicos, que contou com uma participação indígena dos oito países também, da Bacia Amazônica. Essa cúpula, essa pré-cúpula, né? Que superou as expectativas de participação social, de uma expectativa de 10 mil pessoas. Chegamos aí a um total de 30 mil pessoas participando, né? Diretamente nas plenárias, nas atividades autogestionadas. E também a presença de ministros. Foram 12 ministros do governo brasileiro participando desses diálogos. É um momento que se retoma essa participação social, essa participação popular. E nós, povos indígenas, estamos juntos nessa construção, nessa reconstrução do nosso país. E o que fica, então, de legado? Tanto para Belém, que sediou esse encontro marcante, e para o Brasil também. É muito importante esse link dos diálogos amazônicos. As discussões, as cartas que saíram das plenárias foram apresentadas aqui na cúpula para os presidentes. E que estão totalmente comprometidos de incorporar essas declarações das plenárias, né? Dessa cidade civil, ao documento oficial. E aqui está se traçando um caminho, tanto até a COP30, como o presidente Lula fala, né? Pensando também nos próximos 30 anos de Amazônia. Então, agora, o caminho é, são reuniões de trabalho do Tratado da Cooperação Amazônica, né? Para detalhar os temas e as metas ali, né? Como que vão ser feitos para serem implementadas de forma efetiva. Então, ao longo dos meses, até o final do ano e até lá também a COP, realmente teremos mais participação de indígenas nas tomadas de decisão e também na audição, né? Desses indígenas, dos povos indígenas, dos povos da Amazônia. Olha, posso dizer que a participação indígena dos povos da floresta, né? Dos povos da Amazônia, ainda é muito incipiente. Precisamos, né, trabalhar para aumentar cada vez mais essa presença e também a participação. Nos espaços da COP, por exemplo, já há uma grande presença de povos indígenas do mundo inteiro. Mas isso não quer dizer que estão nos espaços de tomada de decisão. Eu acabei de reunir com o diretor executivo da UNFCC, que é o painel intergovernamental de câmbio climático, né? E apresentei para ele essa necessidade de aumentar as vozes indígenas também como negociadores. Eu acho que tem um caminho sendo construído. Os países estão reconhecendo cada vez mais esse papel dos povos e dos territórios indígenas nessa contribuição de enfrentamento à crise climática. Então, os povos indígenas estão sendo enxergados e compreendidos de que precisam estar dentro. Então, acho que aqui é um momento preparatório. Estamos trabalhando para ter mais participação indígena. E creio que na COP30, aqui em Belém, nós vamos conseguir ter mais indígenas dentro dos espaços oficiais. Os povos indígenas têm consciência dessa necessidade também de participar desses momentos, né? Mostrando suas necessidades e também participando desses momentos de decisão? Muito. É uma demanda antiga. Inclusive, o Ministério dos Povos Indígenas é uma demanda dos povos indígenas. E estamos aqui hoje como resultado desses anos de reivindicação para que nós pudéssemos estar dentro também dos espaços de tomada de decisão. Estamos hoje compondo o poder executivo. É um grande ganho, uma grande conquista do Ministério dos Povos Indígenas. Mas agora nós precisamos ampliar, né? E que nossas vozes, de fato, sejam ouvidas e que as propostas que a gente apresenta não só sejam escutadas, mas que também sejam implementadas. O presidente Lula tem demonstrado muito esse compromisso, né? Esse comprometimento. Tem assumido muito aquilo que ele falou ainda durante a campanha. Hoje ele está já com algumas ações efetivas. A exemplo da retomada da demarcação das terras indígenas no Brasil, né? Em quatro meses, podemos assinar seis homologações. Temos ainda mais algumas para acontecerem, provavelmente ainda esse ano. Hoje seria um dia fundamental, né? Para poder sinalizar mais algumas demarcações efetivando esse compromisso. Mas, num evento internacional aqui, com tantas pautas, não foi possível assinar hoje. Mas já estamos trabalhando para definir esse outro momento, né? E, certamente, os povos indígenas continuam reivindicando mais participação em todos esses processos. Os povos indígenas da Pan-Amazônia estão na mesma sintonia, ministra? Sim. Aqui teve a presença de povos indígenas de todos os países da Bacia Amazônica. Aqui na apresentação das plenárias, houve essa diversidade também dos países, né? Para estarem trazendo ali os resultados das plenárias. E, enquanto o movimento indígena organizado, a COIAB, a COICA, as organizações subnacionais, estão muito em sintonia para chegarem em blocos, né? Com as demandas, pensando essas Amazônias, né? Que é a Amazônia muito diversa. Essa diversidade de cultura, de povos, de territórios, né? É um bioma, mas que tem aí muita diversidade. E é muito importante pensar a valorização dessa diversidade, pensando também a sociobioeconomia que é gerada, produzida por essas pessoas. E nós, povos indígenas, estamos em todo esse contexto, né? Então, a Pan-Amazônia está, sim, junta, unificada, pensando essa proteção da Amazônia, da biodiversidade, mas pensando primeiro em proteger as pessoas que protegem.